Amanhã é comemorado o Dia Internacional do Idoso. De 1940 a 2015, a expectativa de vida no Brasil aumentou 30 anos, viu? E passa agora dos 75 anos de idade. Além dos avanços na área da saúde, essa situação pode ser explicada também pelo fato de que hoje muitos idosos são mais ativos e costumam praticar exercícios físicos. Maria Laura, 82 anos, não falta da aula de hidroginástica. Aqui ela encontra amigos, se diverte e de quebra, melhora o condicionamento físico. Se eu não fizesse hidro, acho que eu nem andava mais, por causa dessas artroses que eu tenho. Para esta outra idosa que esta semana completa 85 anos de vida, a prática de exercícios físicos é fundamental para manter a saúde em dia. E é da conta que sofria com fortes dores pelo corpo. O pilates e a hidroginástica têm ajudado a diminuir esse tipo de sofrimento, agravado pela idade. Melhora bastante, né? A gente chega em casa bem aliviada. Por conta de pessoas como Ieda e Maria Laura e os avanços da medicina, a expectativa de vida no Brasil, segundo o IBGE, aumentou bastante. 30 anos de 1940 para cá. E o mais importante, estes idosos têm envelhecido com saúde e esbanjando disposição. É o caso também de Ubirajara, que não descuida da saúde. A rotina de exames médicos e a prática de atividades físicas são para ele decisivos na prevenção de inúmeras doenças. Se eu não fizesse isso, eu estava parado, né? E hoje eu estou ativo. E para mim, isso é felicidade. A gente mantém o estilo ativo da vida da pessoa, mantém a questão da parte do corpo, da musculatura, trazer o bem-estar para a pessoa, em qualquer faixa etária da vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a faixa etária populacional que mais cresce em todo o mundo é a da terceira idade. Estimativas apontam que no ano de 2025, o Brasil será o sexto país mais velho do planeta. Devem ser mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E para chegar a essa idade com qualidade de vida, é bom ouvir os conselhos do especialista. É a prática regular de atividade física, é uma dieta balanceada, com todos os componentes, principalmente para o idoso, a questão da proteína na alimentação é muito importante, evitar sobrepeso, evitar vícios. No mundo, em 2050, segundo estudo das Nações Unidas, é provável que existam cerca de 2 bilhões de indivíduos com mais de 60 anos. O dobro do que temos hoje, pessoas que têm ainda muita energia para gastar e bons motivos para viver. Converso, brinco, danço lá na água, pinto e bordo.